Valeu investidores, agricultor financeiro na área e hoje pessoal a gente vai falar de Petrobras, código de negociação em bolsa, Petro 3 e Petro 4, tá? Hoje é um vídeo de número 218, então a gente vai fazer um vídeo aqui bem especial falando um pouco sobre Petrobras e eu vou falar um pouco da minha opinião sobre a companhia, tá? Pessoal, hoje o vídeo, como a gente já falou, é o número 218, lembrando que essa série tá hiperdífico, que é a série escaneando ações da bolsa, que a gente está analisando umas mais de 400 ações que tem na B3, tá? E lembrando que no final do vídeo a gente dá a classificação para o papel e os papéis que a gente está classificando como top, a gente vai fazer um estudo aprofundado aqui no canal, conhecer a empresa aprofundadamente, tá? Então bora lá falar sobre Petro 3 e Petro 4. Hoje o valor de mercado da companhia é de 305 bilhões e 763 milhões de reais. Se eu não me engano, é a companhia que tem, se não for o primeiro, é o segundo maior valor de mercado que hoje no Brasil deve perder para a Vale, tá? A Vale deve ter um valor de mercado a mais do que a Petrobras hoje, lembrando que a Petrobras caiu muito esses dias. Quando a gente dá uma olhada no histórico da empresa, realmente é um histórico que chama muita atenção, mas de destaque positivíssimo mesmo para os dois últimos anos, que foi o ano aí de 21 e 22, tá? Com a alta demanda aí de petróleo, a gente teve aí um pico nos preços também de petróleo. A gente viu petróleo no ano passado de 2022, lá para junho, quando começou a guerra lá na Ucrânia, a gente viu o barril sendo negociado a 122 dólares, tá? E acabou impactando diretamente nesse baita desse resultado aí que a empresa reportou aí no ano de 2022, tá? Foi uma das empresas, foi uma das petroleiras que mais pagaram dividendos no mundo, tá? E quando a gente compara o valor de mercado com outras petroleiras mundo afora, cara, o valor de Petrobras é ridículo, tá? Ridículo de barato, lembrando que esse ridículo de barato é porque tem aí uma participação relevante aí do governo ou uma possível interferência futura aí nos preços de combustíveis aqui no Brasil, tá? Quando a inflação aqui no Brasil, ela aperta, o governo vai diretamente na Petrobras, tá? Ver o que é possível fazer para reduzir o preço do combustível nas bombas, tá? Lembrando que o preço do combustível vai impactar aí diretamente no preço do frete da alimentação do brasileiro em geral, tá? E vai impactar também no preço da safra, vai aumentar o custo da safra na colheita, tanto no plantio, que é feita hoje praticamente tudo por máquinas, tá? Então, diretamente quando a gente pensa em Petrobras ou Banco do Brasil, qual pode sofrer mais interferência hoje? Então a gente logo pensa que Petrobras pode sim ser utilizada para fazer política. Isso não é de agora, isso já aconteceu em outros governos. Inclusive, o antigo presidente, que era o Jair Messias Bolsonaro, tentou fazer uma interferência na Petrobras. Ele não conseguiu. Hoje, no pregão de hoje, do dia 28 do 3, o atual presidente Lula, né? Ele tentou indicar dois nomes para a diretoria e foi rejeitado pelo conselho da Petrobras, tá? Então, tem a lei das estatais ainda? Sim, tem a lei das estatais, mas essa lei pode ser facilmente derrubada, igual eles já derrubaram outras leis. Até pouco tempo atrás, não poderia indicar ninguém para algum cargo, algum político para cargos dentro de empresas estatais. E eles conseguiram derrubar essa lei aí, tá? Então, possivelmente, eles possam derrubar essa lei aí das estatais e cortar o preço do combustível na marra aí no futuro. Tudo depende de um cenário, né? Então, se a gente tiver um cenário com combustíveis subindo, petróleo subindo, automaticamente a gente tem uma inflação subindo, o governo vai tentar interferir e vai aí arrumar uma guerra com a Petrobras. E quem é acionista costuma sofrer um pouco com esse tipo de situação. Então, bora lá falar sobre os números da companhia, tá? Quando a gente olha o histórico de dividendos dessa companhia, a gente vê um destaque aqui para os dois últimos anos, muito positivíssimo, né? Quem comprou essa ação aí lá no ano de 2020, provavelmente só de proventos, cara, deve ter recebido aí praticamente o valor já pago em proventos, tá? Ou seja, o valor já se retornou aí para o acionista. Em 2021 ela pagou R$5,65, já em 2022 ela pagou aí R$13,81, praticamente aí pagando aí seus R$23,24 de dividendos, tá? Então, praticamente o que ela pagou de dividendos hoje nos dois últimos anos é o que ela está valendo de cotação. Ou seja, quem comprou em 2020 possivelmente está com essas ações de graça, está tranquilo, está dormindo sossegado, um sono solto, que não vai correr o risco de ter um prejuízo mesmo que a empresa quebre. Eu acho que essa empresa é uma das empresas que é inquebrável, tá? É uma empresa aí que tem aí, já passou na mão de vários controladores diferentes, já fizeram muita cagada e não conseguiram quebrar a companhia. Quando a gente olha a cotação do papel, a gente vê que esse papel está longe ainda do seu topo histórico, igual foi lá nos anos de 2008, tá? Então, a gente teve aí um ano de 2008 que essa companhia chegou a custar aí um preço aí de R$49,34 sem descontar os dividendos. Já quando descontam os dividendos, a cotação histórica dela aí foi de R$45,00. R$45,00 não, R$21,32, tá? Quando a gente lança esse gráfico aqui em dólar, a gente vê que essa empresa lá em 2008, ela chegou a ter um valor aí de R$14,00 por ação. E hoje ela é negociada a R$4,85, tá? Ou seja, é uma empresa que ficou mais lucrativa e hoje ela é praticamente negociada com um baita de um desconto. Mas mesmo assim, quem entrou lá no IPO da companhia lá nos anos de 1998, tá? Não no IPO, mas lá em 1998, quem entrou carrega uma rentabilidade de 573%, quem reinvestiu os dividendos na companhia carrega uma rentabilidade aí de 2 mil por cento, tá? Ou seja, uma baita aí de uma rentabilidade. Quando a gente olha a cotação lucro do papel, a cotação atual praticamente está aí dentro do lucro da companhia, tá? E lembrando que a cotação sempre tende a se acompanhar os lucros da empresa, então a gente teve uma empresa com lucro crescente, acabou aqui entregando uma rentabilidade melhor e também um dividendo melhor. Quando a gente olha o PL dela, quando a gente olha o PL histórico da companhia, ela nunca teve tão barata assim, tá? Ela nunca foi negociada a um preço tão interessante de 1,80, tá? Hoje, se você comprasse essa ação e o controlador distribuísse 100% do lucro da empresa, em um ano e oito meses o investidor teria o seu dinheiro de volta. Então é um ótimo negócio, é um baita de um negócio. A receita do papel praticamente dobrou de tamanho, quando a gente olha de 2020 pra cá, né? Saímos aí de uma receita aí estagnada, tá? Que o papel passou por um momento aí de estagnação aqui na receita da empresa, a gente viu receita caindo. Até o ano de 2013, era uma empresa que nunca tinha reportado prejuízo, já em 2014 ela reportou prejuízo. Fecharam aí 2022 com lucro aí de 189 bilhões de reais. Ou seja, a empresa hoje está sendo negociada, o valor de mercado dela é negociado, tá? Uma vezes e meia o lucro da companhia praticamente, tá? Então hoje a gente tem uma receita aqui de 641 bilhões de reais, tá? Hoje a gente tem um lucro aqui de 189 bilhões de reais, que é um baita de um lucro. Poucas empresas conseguem entregar esse lucro. Quando a gente olha a margem líquida do papel, hoje fecharam em 2022 com a margem líquida de 29%, perdão. E quando a gente dá uma olhada no LPA, a gente divide o lucro que a empresa teve pelo número de ações, a gente chega no incrível número de R$14,49 por ação de lucro, tá? O PL a gente já falou, quem está comprando hoje, está comprando abaixo do valor intrínseco, tá? Que o valor patrimonial dela é R$27,93. O preço sobre o valor patrimonial é de 0,88. O ROE, cara, a Petrobras é uma das empresas que tem o maior ROE entre as petroleiras, tá? Ela conseguiu entregar um ROE de 52%. Isso significa que a cada R$100 investido na empresa, retorna-se R$152, tá? Praticamente R$52 é gerado com um investimento de R$100, ou seja, colocou R$100, voltou R$152. Quando a gente dá uma olhada no patrimônio, o patrimônio meio que não sai do lugar há um bom tempo, o endividamento, enfim, está caindo, tá? A gente teve um crescimento forte no endividamento de 2010 até 2015, porque a empresa passou por uma série de investimentos em refinarias, fantasmas, entre outros tipos de investimentos que a gente não vai detalhar aqui nesse vídeo, tá? Quando a gente olha o endividamento vezes o EBITDA, tá? É um endividamento muito baixo de 0,62. Já em cima do patrimônio, o endividamento representa 0,77. Ela tem uma disponibilidade de dinheiro em caixa de R$56 bilhões. Hoje, ela tem uma dívida bruta de R$230 bilhões, que nos leva uma dívida aí de R$224 bilhões. Só uma coisa que eu falo, aqui era muito difícil comprar Petrobras. Muito, 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 muito. Eu olhava, todo mundo falava que ia quebrar, que a empresa não tinha salvação, que o Brasil ia virar uma Venezuela, e ninguém comprou, poucos compraram. Aqui, foi uma das melhores empresas do mundo, que não sei o quê. Então, cara, é uma situação complicada, tá? Quando a gente olha esses múltiplos, dá vontade de comprar. É a empresa mais barata que a gente tem na bolsa hoje. Mas quando a gente sabe o histórico que a empresa passou, e o que aconteceu com ela, pra que ela foi utilizada, então a gente fica com um pé atrás, tá? Então quem vai entrar, lembrando que se não é recomendação a gente compra e a gente venda, tem que entrar aí, colocar um pezinho, tá? Pra ver se tá frio, esperar um pouco. Não vai ter interferência. Ah, beleza. Então eu vou colocar mais um pouquinho. Vou colocar o joelho agora na água. E ir entrando aos poucos, tá? Porque eu vou montar uma posição, tá? Quero montar uma posição no Petrobras nesse ano de 2023. Agora não tô podendo, tô montando posição em Aure 3. Mas possivelmente, se ela continuar nessa cotação, tô torcendo que ela caia. E se ela for distribuir aí o lucro aí de, vamos pensar em um dividendo bom, a cotação atual de 15%, que ela tem capacidade de distribuir até mais que isso. A expectativa do mercado é que ela distribuia 25% aí de dividendos dessa cotação atual. Cara, é um caso a se estudar, tá? A gente sabe também que o governo federal, ele depende, ele busca também, ele quer também receber dividendos, tá? Porque se ele receber dividendos, ele vai ter mais dinheiro aí pra investir aí nos seus projetos. O que me preocupa são esses projetos aí de energia eólica, tá? Esses projetos offshore são feitos lá no mar. As estacas são fincadas no mar e colocam lá aquelas pás eólicas lá gigantescas. Isso é um tipo de projeto, um investimento, que me lembra muito esse período aqui, tá? De 2010 a 2015, que a empresa aí se alavancou muitas vezes, é uma empresa que começou a gerar resultado negativo. Então pode ser, é lógico que eu não sei se vai ser, se ela for realmente entrar nesse segmento, que eu acho que é um segmento que não tem nada a ver com a companhia, que o foco dela deveria ser extração de petróleo e até no máximo aí uma refinaria pra refinar o petróleo, produzir a sua própria gasolina aqui no Brasil, ela vai investir em energia eólica, né? Então é um caso a se pensar. Devo montar uma posiçãozinha pequena nesse ano aí de 2023, mas sempre aí com a bundinha na parede, né? Então, pessoal, a empresa é legal quando a gente dá uma olhada nos números dela. A gente gosta muito, tá? Mas quando a gente pensa na governança corporativa, a gente leva um choque. Então é uma empresa pra ter uma posição muito pequena, porque quando ela te dá um retorno, ela vai te dar um retorno muito grande. Mas quando ela te fazer raiva, ela vai te fazer muita raiva aí durante um bom tempo, tá? Então lembre-se que até no próximo ano político vai ser pesado. Vai ser aí utilizado sim, principalmente no último ano, que é o ano que precede eleições. A petroleira, ela é utilizada pra fazer campanha, tá? Então já entra sabendo disso quem foi entrar, tá? Pessoal, o vídeo de hoje é só isso. Eu vou colocar ela aqui em observação. Hoje é a empresa mais estudada do mundo, tá? E também é a empresa aí que mais pessoas do mundo, investidores institucionais estrangeiros, os gringos, chegam diretamente investindo dinheiro nelas, tá? Então são os grandes bancos, a Vale e Petrobras, que são o principal aí, meio que entra dinheiro gringo aqui na Bolsa de Valores, tá? Pessoal, o vídeo de hoje é só esse. Um grande abraço a todos. Se assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e bons investimentos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.